Mudamos de assunto, o extravio de bagagens é um dos maiores problemas para quem viaja para dentro ou fora do país. Quase 50% dos passageiros já enfrentaram um problema como este. Por isso é preciso conhecer os direitos previstos em LEM para tentar recuperar os bens. Quem nunca ficou apreensivo após desembarcar em um aeroporto e aguardar a chegada de sua mala? A esteira roda e nada dela aparecer. Daí você pensa, será que a minha bagagem foi extraviada? Para muitos isso pode acabar com a viagem dos sonhos. Eu estou nesse momento em viagem de férias em Santa Catarina. Peguei um voo em São José do Rio Preto, que fez uma conexão em Campinas. Eu acredito que a minha mala tenha sido extraviada nesse momento. E nesse período nós ficamos quase 24 horas sem as nossas bagagens. Eu tinha três malas despachadas, nenhuma delas chegou. Nós fomos receber as malas no dia seguinte. Segundo uma empresa de assistências viajantes, o índice de atendimentos por malas perdidas ou extraviadas em voos internacionais cresceu cerca de 444% de janeiro a novembro de 2022, comparado com o mesmo período de 2021. A Europa lidera os pedidos de assistência com mais de 40%. A América do Sul e os Estados Unidos vêm a seguir. As bagagens despachadas são de responsabilidade das companhias aéreas, de acordo com a resolução 400 da ANAC. Caso o passageiro tenha perdido sua bagagem, deve comunicar imediatamente à empresa aérea. E essa comunicação deve ser feita no balcão da companhia ou em local indicado por ela. Não se esqueça de apresentar o comprovante do despacho da bagagem, além de preencher um relatório. Segundo a ANAC, a bagagem poderá permanecer na condição de extraviada por no máximo sete dias, em caso de voos nacionais, e no máximo 21 dias em voos internacionais. Se estiver nessa situação, o passageiro terá direito a receber da empresa aérea um ressarcimento por gastos emergenciais, pelo período em que estiver sem os seus pertences. Na eventualidade de o passageiro não conseguir um acordo com a empresa de aviação civil, ele deve se dirigir a um estabelecimento, a uma unidade do PROCON ou do Juizado Especial Cível, que tem em cada aeroporto existe uma unidade do PROCON e uma unidade do Juizado Especial Cível, já para dar início a uma ação organizatória ou uma reclamação administrativa via o PROCON. Outra questão importante é você ficar atento a suas pertences no momento do embarque e do desembarque. Falamos com um especialista em segurança que deu dicas valiosas para você não ter aborrecimentos em sua viagem. O mais importante que tudo é você fazer uma programação, não só da viagem, do destino da viagem, mas de como você vai fazer. Você vai de táxi, você vai com o seu carro, tem onde deixar. Por que eu digo isso? Porque toda preocupação a mais faz com que você priorize o fato, aquele problema, e esqueça de detalhes. Além das bagagens, os itens que são mais esquecidos, ou produtos de furto por descuido, são os celulares e as bolsas, ou veja. Então você veja, não é o problema da bagagem em si, mas do descuido com o patrimônio pessoal, devido ao excesso de preocupações. Hoje o check-in é feito até pela internet, as empresas aéreas têm colocado toda a facilidade para que você tenha o menor problema possível na hora do embarque e do desembarque.